Jô Moraes, Jô Moraes sempre Quando a queixa chega na delegacia, até chegar ao juiz e até o juiz estabelecer uma medida protetiva e que leva a uma possível prisão do agressor muitas vezes o agressor já chegou na casa da mulher então nós estamos considerando que se nós não agilizarmos a tramitação nós assistiremos aquilo que esta casa assistiu em viva voz com a Mara Rúbia, aquela mulher goiana que teve seus olhos perfurados ela tinha quatro queixas, ela fez a queixa, foi tomada medidas protetivas mas nenhuma decisão sobre a prisão preventiva e o agressor teve a capacidade de perfurar os dois olhos daquela mulher da qual ele tinha separado e não admitia com a Mara Rúbia, a com a Mara Rúbia, a com a Mara Rúbia, a com a Mara Rúbia. Tchau! Legenda Adriana Zanotto